Olá, eu sou Ana Tosta, tratadora de animais da Quinta dos Animais do Aldo. E hoje eu quero aqui agradecer em nome da Quinta a todos vocês que nos seguem, que fazem parceria conosco, que são nossos clientes, que já vieram nos visitar, que entraram em contato ou que já encontraram o seu cachorro ideal aqui na Quinta. Obrigada pela confiança, pelo carinho de sempre e quero desejar a todos um bom ano, um ano próspero, cheio de alegria, paz e harmonia. Já sabem, se precisarem no próximo ano encontrar o seu cachorro ideal, façam-nos uma visita, entrem em contato. Agora, se também precisarem de um lugar para deixar o seu cachorro ideal, podem contar com a gente. Estamos aqui de braços e coração aberto para vocês. E como estamos em época de redes sociais e desafios, eu queria deixar um desafio para vocês. Queria que pudéssemos fazer desse final de ano um final de ano em família. Vamos encher as redes sociais com uma foto do nosso cachorro ideal, que veio aqui da Quinta, marcando-nos, arroba Quinta dos Animais Valdúio. Pode ser um history, pode ser um reels, pode ser uma foto no seu feed. Desde que nos marque, arroba Quinta dos Animais Valdúio. E vamos mostrar quão grande é a nossa família. Então, topa? Vem comigo nesse desafio? Que bom! Então, um bom ano a todos e um beijo no coração, em nome de todos os tratadores da Quinta dos Animais Valdúio. Que bom! Música